Miguel Amaral, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. Agora, prefeito, como eu disse aqui, nós tivemos uma semana bastante movimentada, o prefeito conseguiu a liberação de recursos, uma semana produtiva, como tem sido todas as semanas desde que o prefeito começou a administração, né? Sim, lógico, desde o começo desses 100 dias que nós estamos completando agora, essa semana, nós tivemos muitos trabalhos, e por você ter uma noção, já andamos mais de 10 mil quilômetros em busca de recursos para o município de Ivaiporã, porque as viagens a Curitivas, elas são necessárias para que a gente possa ir de encontro àqueles pedidos que nós fazemos. Obviamente, tem 399 municípios pedindo lá. Agora, aquele que, se for mais ágil e for mais insistente, com certeza, é o que sai com mais coisas. Então, nós temos seguido esse trabalho, um trabalho de busca constante, e temos conseguido bastante resultado, Benimbau. Agora, eu estava observando também, até no site do secretário de Justiça do Paraná, que é o deputado Artagão Júnior, algumas informações lá, está dizendo lá, inclusive, foi publicada uma foto do prefeito Miguel Amaral, recebendo autorização para obras, obras, financiamento e obras no município de Ivaiporã. É mais ou menos isso, prefeito? Isso, na verdade, é a participação dos nossos três deputados estaduais, dos quais o Artagão Júnior está fazendo o trabalho de representação, mesmo estando como secretário de Estado da Secretaria de Justiça, nós temos ele como nosso deputado lá estadual. Então, o Artagão, o Alexandre Cury e o Adhemar Traiano têm sido os nossos representantes em Curitiba. E eles agora, nessa semana, tiveram participação direta na liberação desse um milhão e meio, para que a gente possa fazer um financiamento com subsídio do governo federal, do estadual, e através da SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, do nosso amigo Ratinho Júnior, ele está liberando um milhão e meio para a gente fazer aquisição de equipamentos para o município. São coisas que precisam, Beribó, para a agricultura. Nós precisamos hoje de um rolo compactador para melhorar as estradas rurais, precisamos de mais uma moto niveladora, precisamos de uma vibrocavadora para melhorar o trabalho do asfalto aqui em Ivaiporã. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta pelo administrador, pelo prefeito, no caso, e toda a sua equipe, para que a gente possa melhorar a prestação de serviço aqui para o município de Ivaiporã. O 100 dias é mais do que positivo aí na avaliação do prefeito, né? Olha aqui, nós estamos brigando por grandes coisas, né? Para você ter uma noção, nós já conseguimos a liberação de quase 4 milhões dos 6 milhões necessários para fazer aquela estrada de asfalto ligando ali o cemitério até Ouro Verde, lá na PR-466, né? Lá no Ouro Verde. São 5,8 quilômetros, são 5.800 metros. E você vê, a gente já está brigando por isso. A Avenida Maranhão agora vai ser concluída, né? E a gente conseguiu mais 500 mil agora para asfaltos que nós vamos investir lá no Alto da Glória. Acredito que no segundo semestre comece a obra de asfalto lá no Alto da Glória. Também conquistamos 500 mil reais para aquisição de óleo diesel para trabalhar as máquinas na agricultura. A gente está trabalhando muito forte na melhoria das estradas rurais. Às vezes o agricultor não vê o trabalho em frente da propriedade dele. Mas nós temos informado onde nós temos estado aí todas as semanas, nas estradas rurais, arrumando problemas que já eram até antigos. No caso ali da Estrada do Ouro Verde, tinha um alagamento ali que já estava há mais de três anos lá. E a gente corrigiu lá. As pessoas tinham que desviar por dentro das lavouras para passar ali na Estrada do Ouro Verde. E agora já fez a contenção lá. criou as caixas para que a água não se concentre na estrada. Pelo contrário, ela seja lançada fora da estrada. Agora a gente fala aqui das grandes obras, como por exemplo esse projeto importantíssimo que é a construção do hospital regional, o parque industrial que foi lá inicializado, idealizado pelo prefeito Carlos Gil, pelo próprio Miguel Amaral, juntamente lá com o Carlos Gil. Hoje o Miguel é o prefeito do município de Vaipurã. Mas além disso, a gente tem a Secretaria de Assistência Social, a Educação, o Esporte, a Saúde. Tem várias ações, programas que vão ocorrendo com eficiência para que a população possa ter um bom atendimento. Não é, prefeito? Isso mesmo. Nós temos todos os nossos departamentos aqui trabalhando firme. Os nossos diretores do departamento municipais, eles estão, cada um tem sua ação para atender a população onde precisa. e dentro desses 100 dias de trabalho, se a gente somar com o hospital regional, o SENSE, nós temos aí hoje 80 milhões de obras que vão vir para Vaipurã ainda nesses 4 anos. Veja bem, fora as outras conquistas. Então, bem embora é importante a população saber que o trabalho é constante, é dia e outubro. Dia e noite nós estamos buscando. Ontem eu cheguei 9 da noite de Curitiba. fui lá, tem que ir, você tem que estar presente, buscando recursos, cobrando outros recursos. Você vê, nós estamos trabalhando para que saia agora essa avenida marginal em frente ao Parque Industrial. Nós temos 5 barracões ali. Nós queremos um asfalto que saia aqui do Trevo, na marginal, ao lado da rodovia, e vá até para frente do Instituto Federal. Então, é uma obra que nós estamos brigando. E o Parque de Exposições, que eu também já estou terminando o projeto agora, concluindo, iniciado lá na gestão do Carlos Gil, e agora estou concluindo para que a gente possa ter acesso aos recursos. Há também, nos projetos aí do prefeito, esse acesso secundário aí, Vaipurã, algumas melhorias já foram feitas, mas há um projeto aí para melhorar ainda mais, né? É, não tem esse projeto ainda, não. Na verdade, tem um estudo, né? A gente precisa investir nesse acesso secundário, melhorar o postamento, para evitar acidentes. Mas é um trabalho que nós devemos começar em 2018 ali. Vamos fazer um trabalho bem feito ali, para que ele tenha, se não a qualidade que ficou o acesso principal, mas que ele tenha uma qualidade muito boa, que as pessoas vão optar por entrar em Vaipurã por ali também. Veja bem, com a melhoria desse acesso secundário, com a melhoria do acesso ali pelo Ouro Verde, que você liga até o cemitério ali. Se tiver soltado ali em Vaipurã, vai ter uma grande mobilidade. Exato, exato. Prefeito, estão 100 dias então de governo, nesse balanço positivo. A gente até, essa semana passada, a gente conversava com alguns assessores do governador Beto Richer, ele deve voltar a Vaipurã nesse lançamento do início da obra do Hospital Regional. Então, acho que nós vamos ter, daqui para frente, até o final desse primeiro ano, que é 2017, muitos acontecimentos importantes, movimentando o Vaipurã e mostrando que o município está no caminho do desenvolvimento. Verdade, veja bem, é importante que a homologação do Hospital Regional, agora a gente está acompanhando lá, ainda tem muitas partes burocráticas que estão fazendo, mas a gente espera que ainda nesse semestre venha o lançamento do Hospital Regional. Então, a gente está trabalhando para isso. Um detalhe importante também, prefeito, quando nós tivemos o lançamento do IPTU, muitas pessoas às vezes deram algum tipo de reclamação, de observação, mas agora a gente observa que as pessoas já estão entendendo exatamente o IPTU, o lançamento dele, a sua atualização. Então, isso é algo que tinha que ocorrer, está ocorrendo, até porque é um dinheiro que reverte para a população. Veja bem, meu Benibol, uma cidade não pode furtar de ter os impostos que movimentam a cidade. As pessoas querem morar em uma cidade limpa, querem morar em uma cidade organizada, uma cidade com perspectiva de futuro. E o único meio de se ter isso é através dos impostos. O IPTU é um dos impostos que as pessoas pagam. Mas para você ter uma noção, nesse ano nós não fizemos alta nenhuma IPTU. A única coisa que aconteceu foi a gente fazer um reajuste da inflação, 7,23%. Então, um pequeno reajuste de 7,23%. Os IPTUs que tiveram mudança foram aqueles que as pessoas construíram, aumentaram as suas casas e eles têm que pagar o aumento dessas residências ou partes comerciais. O único aumento que houve foi isso aí. Então, se alguém, inclusive, se sentir injustiçado porque não mudou nada na sua residência e o IPTU subiu mais que 7,23%, por exemplo, o IPTU de R$ 100, ele subiu, na nossa gestão, para R$ 107,23%. Então, é importante que a população saiba disso. Qualquer coisa de alta fora, de transformação de residência, por exemplo, o que acontecia muito em Vaiporã, e eu creio que acontece em muitas cidades, é um terreno vazio que está declarado como vazio na prefeitura, mas ele tem uma construção lá. Então, o pessoal pagou a vida inteira por terreno vazio, mas está na casa lá há 20 anos, porque ele não fez o habito, não fez a documentação. Agora, com o sistema moderno de fotografia, de georreferenciamento, uma fotografia aérea muito bem tirada, você pode ir lá, um funcionário tira a foto do seu terreno e vai mostrar o que aconteceu. Então, veja bem, Vaiporã está muito bem, a população, como você disse, está consciente e sabe que nós vamos ter uma cidade nos próximos quatro anos muito melhor do que o grande trabalho já realizado pela gestão anterior. Prefeito, por causa da semana, nós temos feriado, a semana já terminou para o prefeito e ainda tem muito o que fazer até o final de semana? O prefeito não tem feriado. Quando tem feriado, ele reúne a equipe para trabalhar e tratar dos assuntos que a gente precisa ir no dia a dia, às vezes é difícil tratar. Por exemplo, a prefeitura amanhã, por conta de um acordo coletivo, parte da prefeitura fecha, mas fica o plantão. Por exemplo, na tributação, nós vamos ter um plantão. A pessoa que quiser pagar o seu PTU, tirar a informação, vai estar aberto lá a tributação. A saúde mantém o hospital municipal funcionando no plantão. A educação vai ter aula normalmente, porque o calendário escolar não pode mudar. Então, assim, esse feriado da sexta-feira, os funcionários vão gozar, mas a gente vai estar em atividade e os diretores do departamento também. Nessa semana, mais algum recado aí para a comunidade, prefeito? Já vou. Não, quero agradecer a Rádio Nova Era aí pelo apoio, você, Denimbal, com o seu blog, com tudo, que sempre é um parceiro nosso. Dizer para você que nós estamos trabalhando muito, dizer para a tua equipe e que pode usar o site da prefeitura, o Facebook da prefeitura, nós temos as notícias nossas saindo imediatamente nesses locais. E vocês tirando essas informações, sempre mantendo bem informados os seus ouvintes com esse veículo de comunicação, que para nós é um orgulho aqui na nossa região. E é importante, né, prefeito, que essas informações não é um marco, mas é uma forma de prestar contas de cada tostão do município que está sendo investido, né? Ah, sim. A gente sabe que o prefeito, a prefeitura, tem, assim, a obrigação de tornar público todas as ações que são feitas para a população. É como aquele funcionário que trabalha sempre prestando conta para o patrão. Assim é o nosso trabalho aqui em Vaiporã. Nós fazemos questão de ter tudo transparente, sempre a população sabendo das coisas e estamos sempre pedindo para os nossos servidores públicos, que são os funcionários da prefeitura, que eles façam o melhor atendimento possível e que, se Deus quiser, eu quero ficar quatro anos aqui no município trabalhando para a população, mas que a gente termine aqui como os, e vai por ano, tendo os melhores funcionários públicos do Brasil, atendendo bem a nossa população. Prefeito, obrigado. Bom trabalho aí, qualquer comunicado está à disposição. Obrigado a você e toda a equipe, tá bom? Obrigado. Então é a participação aqui do prefeito lá do município de Vaiporã, Miguel Amaral, trazendo aqui para a gente informações do quadro Fala em Vaiporã, comentando aí alguns temas, temas importantes, e a gente tem toda semana a participação do prefeito Miguel Amaral. do prefeito do prefeito Obrigado.